Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol. Ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Vasco 3 e o Fluminense que também não joga o único que não marcou pontos. Vamos ouvir aqui o Diego que está falando. Fortalecido sim, mas eu acho que fica aquela sensação, né? Nós quando vestimos essa camisa entramos pra vencer, estivemos muito próximo disso, não conseguimos. E apesar de enfrentar um adversário difícil, eu acredito que, como eu falei, tivemos uma grande chance. Agora o que eu fico satisfeito é com a dedicação, sem dúvida nenhuma, com a coragem da equipe. É um sacrifício muito grande que nós fizemos. Gostaríamos de ter saído com os três, não foi possível, saímos com um ponto e vamos pro próximo. Caio. E eu estou aqui com o Hernanes. Você deu uma cabeçada ali que quase saiu o gol, deu uns três, dois, três arrematos de fora da área. O seu gol não saiu e a vitória do São Paulo não saiu, né? O que faltou na sua opinião aí, Hernanes? Não, faltou a gente no segundo tempo, principalmente, né? Eu acho que, quer dizer, acho que jogamos um bom jogo desde o primeiro tempo, começamos bem. Depois o Flamengo, a boa equipe, eles acharam ali o primeiro gol, uma jogada bem tramada. E a gente tentou todas as formas no segundo tempo, o chute fora da área, entrando, fazendo jogadas ali pelo meio, pelo fundo. Faltou a bola entrar, né? Às vezes, no futebol, acontecem esses detalhes que a bola não entra. Legal, obrigado, então.